Boa noite. Somente em uma democracia doente, como se apresenta esta que temos hoje no Brasil, reage da forma passiva como tem sido registrado às ações violentas contra a caravana do ex-presidente Lula da Silva. Gostar ou não do que defende o PT, do que diz Lula ou dos resultados dos quase quatro governos em sequência liderados pelos petistas é uma outra discussão, boa de ser feita em outra perspectiva. Neste caso, a obrigação de todos os campos ideológicos, até como o gesto de inteligência, deveria ser o de condenar energicamente e pedir uma investigação rigorosa para identificar os autores dos tiros contra os ônibus da caravana petista e suas responsabilizações perante a justiça. Os tiros disparados contra a caravana do PT foram precedidos de inúmeras outras agressões intimidatórias. Jogaram pedra, jogaram ovos, fizeram o diabo para intimidar o ex-presidente. Até o ápice da selvageria que culminou com os disparos contra a caravana. Pensar diferente faz parte do jogo, fortalece o ambiente democrático, até desde que regras básicas de convivência entre contrários sejam respeitadas. Nenhuma delas certamente legitima qualquer ação cujo objetivo seja calar o outro, impedir que ele expresse sua opinião, inviabilizar seu ir e vir, porque é assim que a política funciona de fato, valorizando o contrário e botando as ideias para disputar espaço. usar a violência, chegando-se ao extremo de atirar contra um veículo, apenas porque dentro dele estão pessoas que veem o mundo de outra forma que eu, nunca poderá ser tolerado por uma sociedade que se diga civilizada. Quarta-feira, 28 de março de 2018, o Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, está entrando no ar. E na edição de hoje você vai conferir, em Caxias, sentenciados se preparam para a saída temporária de Páscoa. Os presos de bom comportamento, que estejam em regime semiaberto e que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. Proximidade do feriado gera movimento intenso nas agências bancárias e lotéricas da cidade. Não tem dinheiro, essa loteria não tem. Caxienses aproveitam para fazer as compras dos itens da Semana Santa. Como vai ser fechado o fim de semana, a gente aproveita para comprar. Produção de ovos de chocolate caseiro aumenta nessa época do ano. Não dá para resistir chocolate. E você vai ver ainda. Acontece hoje mais uma edição da procissão do fogaréu. Vendam tudo o que tem e distribuam aos pobres. Estas e outras notícias você confere agora no NC2, que já está no ar. A Justiça do Maranhão concedeu a saída temporária de Páscoa a 699 detentos do sistema prisional do Estado. A saída dos beneficiados começou hoje de manhã. Em todo o Estado do Maranhão, são 669 internos do sistema prisional que receberam o benefício da saída temporária. Em Caxias, apenas dois internos vão poder passar o feriadão de Páscoa fora das celas. A informação foi repassada pela direção da unidade prisional de ressocialização, que fica no bairro João Viana. A unidade conta com 234 internos. Tem direito ao benefício da saída temporária de Páscoa os presos de bom comportamento, que estejam em regime semiaberto e que tenham cumprido pelo menos um sexto da pena. A saída temporária tem amparo na lei de execuções penais e é autorizada pela Justiça. O beneficiado ganha o direito de sair por determinado período do estabelecimento prisional para visitar a família ou participar de outras atividades que ajudem na reinserção. Quem não retornar até o dia 4 de abril será considerado foragido. O coronel Frederico Pereira, que passou um pouco mais de dois anos à frente do Comando-Geral da Polícia Militar, foi substituído pelo coronel Jorge Allen Guerra Luongo. O governador Flávio Dino participou na noite desta terça-feira da troca do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão. A solenidade foi realizada no quartel da Polícia Militar, no bairro do Calhau, e reuniu secretários estaduais, políticos, familiares de militares e a Cúpula da Segurança Pública. Flávio Dino reconheceu o trabalho dos dois coronéis no Comando da PM do Estado. É importante destacar a importância do comando, da voz da autoridade que nos representa todos os dias. E o comandante Pereira foi realmente um grande comandante. Deixa um legado de muitos êxitos e bons exemplos para a polícia. Nela permanece, claro, e tenho certeza que o coronel Luongo, que foi subcomandante até o dia de hoje, vai suceder, continuar e aprimorar esse grandioso trabalho que é de interesse dos 7 milhões de baranhenses. O coronel Frederico Pereira, que passou pouco mais de dois anos à frente do Comando-Geral da PM do Estado, fez uma avaliação positiva das ações feitas durante esse período no Estado. Pelo carinho das mensagens que eu recebi, pelo carinho de apoio a esse novo projeto, por algumas pessoas até lamentando a minha saída, mas entendendo o momento, eu creio que é muito positivo. E logicamente, tecnicamente, cientificamente, podemos comprovar isso com dados. Dados de redução da criminalidade, em que o Maranhão se sobressaiu para o país. O secretário de Segurança Pública do Maranhão, Jefferson Portela, destacou os avanços da Polícia Militar no combate à criminalidade no Estado. Participando deste evento de alta relevância para o povo do Estado do Maranhão, que é esta passagem de comando. Primeiro, pela despedida do coronel Pereira, que deixou aqui uma marca registrada para a história, como um grande comandante na Polícia Militar. E em segundo, pela expectativa da assunção do coronel Luongo, que já tem a visão da gestão, porque atuava no comando geral como subcomandante. Então, são homens que têm história no nosso Estado. A experiência do coronel Pereira será aproveitada pelo coronel Luongo, que conviveu com ele aqui, nessa direção geral da Polícia Militar. E com todas as instituições, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Detran, e as outras co-irmãs, federais e municipais. O coronel Jorge Allen Guerra Luongo é do Rio de Janeiro, mas está na Polícia Militar há 25 anos, quando ingressou na primeira turma do curso de formação de oficiais da Universidade Estadual do Maranhão. Ele disse que os maranhenses podem esperar uma atuação mais presente da Polícia Militar com os cidadãos à frente do Comando Geral da Polícia. A aproximação da polícia com a comunidade é uma prioridade. Nós temos uma premissa operacional que denominamos PAI, que é patrulhar, abordar, interagir. E isso vai ser estendido a todo o Estado do Maranhão. Outros projetos serão discutidos com alto comando da instituição. E quero dizer que assumo o comando com muito orgulho, sendo oriundo da Academia de Polícia Militar Gonçalves Dias Maranhense. E quero agradecer ao nosso governador do Estado e ao nosso secretário de Segurança pela oportunidade. E durante a posse dos novos servidores do PROCON aprovados no último concurso público, realizado no ano passado, o governador Flávio Dino anunciou um novo concurso para o órgão. O edital será publicado no próximo mês de abril. Será o segundo concurso da história do PROCON no Maranhão. Desta vez, serão 51 vagas para níveis fundamental e superior, com salários que vão de R$ 3.900 e podem chegar até R$ 7.000. Os caixenses aproveitam para fazer as compras dos itens que compõem a sexta básica da Semana Santa. Nos supermercados, houve grandes filas. Os dias que antecedem a Páscoa é de muita movimentação para os caixenses, que resolveram antecipar as compras da Semana Santa. Como vai ser fechado o fim de semana, a gente aproveita para comprar. A busca pelos alimentos é intensa e os consumidores aproveitaram a queda no preço dos produtos. Tem pessoas bem de longe para fazer as suas compras para poder economizar melhor. A facilidade que tem, os preços, tudo aí chama atenção e vem cliente bastante. Nesta época do ano, muitas pessoas adotam algum tipo de restrição alimentar. Algumas fazem jejum, outras abandonam a carne vermelha e comem somente carne branca. Em respeito à data, este consumidor conta que a Semana Santa é um bom momento para reunir a família e comer aquele peixinho. É só saborear, só alegria, só paz e alegria e saúde para nós todos. A família toda reunida, todo mundo em paz, só tranquilidade. Proximidade do feriado gera movimento intenso nas agências bancárias e lotéricas da cidade. É o que a gente vai ver no próximo bloco. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Quer anunciar o seu evento de graça? Então mande já todas as informações para o nosso e-mail. Agenda Cultural, arroba sinalverdecaxias.com Lembrando que só vale mandar até quarta-feira. Então capricha, né? Manda a arte, o banner e os detalhes de sua atração. A gente se encontra na sexta-feira. Seja você, seja Heron em todos os lugares. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Por conta da proximidade do feriado, a movimentação nas agências bancárias e lotéricas da cidade foi intensa. Uma quarta-feira com trânsito bastante carregado na área central de Caxias. Difícil até para estacionar. Nos arredores da agência bancária, o fluxo de pessoas e veículos é ainda maior. Este flanelinho aproveitou para ganhar um extra. É bom porque toda vez que a pessoa chega, a gente ajeita uma vaga para uma pessoa. Aí outro chega, me entrega um capacete, eu guardo. Aí vem a pessoa, chega para uma feira e chega para pé, para olhar bem que eu olho. Hoje tem muito mais gente, hoje. Tem mais gente do que ontem. Por conta do feriadão da Semana Santa, a rotina aqui na agência do Banco do Brasil, correspondentes bancários e outros bancos da cidade mudou completamente nesta quarta-feira. O resultado foram longas filas e muitas reclamações. Na Caixa Econômica Federal e nas casas lotéricas, foi difícil até entrar. O pedaço de papelão é válido na hora de proteger do sol. Muita gente ficou mesmo do lado de fora. Outros desistiram de esperar. Estou voltando para casa, aqui é a falta de respeito contra o usuário. Vai desistir. Já desisti, estou indo para casa já. Pessoa de idade, sofrendo, pegando senha. Teve um dia que eu fiquei aqui até às 5 horas da tarde para poder ser atendido. Quarta e quinta-feira são os últimos dias úteis de funcionamento dos bancos em horário normal esta semana. Depois disso, só na segunda-feira da semana seguinte. Seu Manuel aproveitou para resolver as pendências bancárias. Já a preocupação de Dona Joana é com a falta de cédula nos caixas durante o feriadão. Só que o pessoal que está na fila está aguardando alguém fazer o pagamento para poder pegar, sacar algum dinheiro. Porque não tem dinheiro. Essa loteria não tem. Ainda falta comprar o bacalhau ainda. Aí é que a gente vai. Por isso que a gente fica nessa correria toda. São Luís, a previsão do tempo para esta quinta-feira. Nublado e com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Máxima de 30 e mínima de 25 graus. Em Buriti Bravo, previsão de chuva. A variação fica entre 30 e 23 graus. Em Timão, possibilidade de chuva e trovoadas a qualquer hora do dia. Os termômetros podem atingir os 30 graus. A mínima fica nos 24. Em Caxias, muitas nuvens e possibilidade de chuva. A máxima chega aos 31 graus, com mínima de 23. O IFMA iniciou o processo seletivo para professor substituto em matemática. As inscrições podem ser feitas apenas pela internet e até o próximo dia 4 de abril. O processo seletivo é para professor substituto em matemática. As inscrições seguem até 4 de abril pela internet, através do endereço eletrônico caxias.ifma.do.br. O valor é de R$ 80,00. Para essa seleção, podem concorrer os graduados em matemática ou licenciados em ciências com habilitação em matemática. Em qualquer uma das duas formações, é necessário que o candidato tenha o nível de especialista. O seletivo dispõe cotas de 20% das vagas para negros e 5% para pessoas com necessidades especiais. E a seleção será realizada em duas etapas. A primeira, de caráter eliminatório e classificatório, é uma prova didática, onde o professor vai ministrar uma aula para uma banca, composta de especialistas na área e um pedagogo. E em seguida é feita a classificação que será pelo título do candidato. A contratação será por um ano, com possibilidade de prorrogação por mais um ano. A remuneração poderá chegar a R$ 6.500,00, de acordo com a titulação do candidato aprovado. Qualquer dúvida pode ser esclarecida através de seletivocaxias.com.br. E daqui a pouco acontece a tradicional procissão do folgarelo. Este ano o espetáculo completa 15 anos. O repórter Jason Pinheiro esteve no adro da Catedral e tem mais informações. O espetáculo é considerado o segundo maior do Brasil. E este ano a estimativa é de que pelo menos mais de 15 mil pessoas acompanham a procissão. Aqui do meu lado está Leonardo Barata, ele que é coordenador geral da procissão do folgarelo. Vai nos estar passando mais algumas informações. Então, Leo, como é que está a programação para este ano na procissão do folgarelo? Este ano a gente vai iniciar às 8 horas da noite com as cenas clássicas da vida de Jesus e também com o foco da vida de Jesus. Será uma hora e 20 minutos de apresentações no adro da Catedral e em seguida vai sair a procissão. Então, 8 horas começa o espetáculo e 9h30 sai a procissão pelas ruas do Centro Histórico. É mais uma hora de caminhada no Centro Histórico, retornando às 10h30 de novo para a Catedral, onde se dá o desfecho do drama, que é a prisão de Nosso Senhor Jesus Cristo, encerrando assim a procissão do folgarelo 2018, que este ano já faz 15 anos. Este ano a procissão vai completar 15 anos aqui em Caxias e retrata os últimos momentos da prisão de Jesus Cristo. Voltamos aos nossos estudos. E a produção de ovos de chocolate caseiro aumenta nessa época do ano. O ANC2 volta já. Notícias de Caxias, segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. Coelhinho da Páscoa que traz isso pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos, quatro ovos, cinco ovos, seis ovos, sete ovos. O Caxias Shopping vai deixar a sua Páscoa ainda mais doce. A cada 300 reais em compra, você troca suas notas por um ovo cacau show clássico trufa. São 500 ovos de 180 gramas. Corre e garanta o seu. Quinto! Caxias Shopping. A melhor Páscoa da sua vida acontece aqui. Atenção! Últimos dias do maior festival do jeans. Festival do jeans Luar Magazine. Jeans para ele e para ela de várias marcas e modelos. Com desconto de até 70%. Calça masculina e feminina de R$ 89,90 por R$ 49,90. Bermudas a partir de R$ 29,90. E você leva tudo em até seis vezes no cartão ou crediário Luar. Festival do jeans Luar Magazine. Últimos dias. Aproveite! Notícias de Caxias. Segunda edição. Oferecimento Caxias Shopping Center. Tudo acontece aqui. A capital São Luís e outras nove cidades do Maranhão terão o sinal analógico desligado ainda hoje. A capital São Luís e os municípios de Alcântara, Bacabeira, Bacurituba, Icatu, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, Rosário e São Bento, a partir de hoje, passam a transmitir o sinal digital. Em Imperatriz, o desligamento vai ocorrer até o fim deste ano. Outros municípios maranhenses terão o sinal analógico desligado até 2023. A empresa Seja Digital orienta que as famílias que já retiraram o kit para a conversão do sinal digital façam a instalação do conversor e antena digital de forma urgente. Quem não se preparar nos próximos dias, ficará sem a TV a partir do dia 29. Cerca de 184 mil kits com antena e conversor já foram distribuídos gratuitamente na região metropolitana de São Luís para famílias de baixa renda atendidas pelo governo federal. Mais de 100 mil famílias ainda não agendaram o recebimento. Segundo a Seja Digital, a intenção é atingir 290 mil kits distribuídos. Todo cliente passa por três fases ao desejar comprar um produto. O cliente tem uma necessidade e sabe exatamente o que quer. Ele tem uma necessidade, mas não sabe exatamente o que quer. E ele não tem necessidade daquilo que se vende. Sendo assim, pergunto, por que as pessoas compram? Por que as pessoas não compram? Por que as pessoas fazem coisas que fazem? Para responder, precisamos entender a maneira como as pessoas agem e se comportam. As pessoas compram para aliviar a insatisfação e para atender uma necessidade. As pessoas agem para amenizar essa insatisfação, pensando em passar para uma situação de maior satisfação e comunidade. Toda ação humana é uma tentativa de melhorar as condições atuais. O maior motivador do comportamento humano é o desejo de se sentir melhor depois do comportamento do que antes dele. Caso a pessoa não ache que vai ficar melhor com o resultado da iniciativa, não age. E isto se constata quando o cliente fala para o vendedor. Deixe o material que eu vou pensar. Na verdade, ele tem receio de dizer ao vendedor. Adeus, nunca mais estou, não estou convencido de que me sentiria muito melhor comprando o produto. Para que isto não ocorra, eis uma valiosa dica. Apresente sempre o produto como sendo uma melhoria na vida pessoal e profissional do cliente. No momento atual vivenciado, lembre-se, as pessoas não gostam de mudanças. Temem e evitam a mudança de toda forma. A única pessoa que adora mudança é um bebê quando a fralda está abarrotada. E de preferência à noite. Sucesso sempre. Os ovos caseiros de chocolate são uma opção para a Páscoa. E a produção aumenta nessa época do ano. Chocolates de todos os tamanhos, formatos e para todos os gostos. Imagens que enchem os olhos e dão água na boca. A chegada da Páscoa pode ser uma boa oportunidade para quem quer ganhar uma renda extra. Esta família investe no ramo há 10 anos. Tudo começou com a venda de bombons caseiros em uma faculdade. De uma venda informal, o negócio em família se tornou uma empresa. E com bom faturamento no mercado. Detalhe, bastante lucrativo. Uma verdadeira fábrica caseira de chocolates. Hoje o negócio se expandiu tanto que revende para vários outros pontos da cidade. Isso a gente também fornece para Teresina. E temos alguns pontos de vendas aqui em Caxias. O nosso foco mesmo aqui é Caxias. A dona da empresa conta com a ajuda da filha e de duas funcionárias. Basta o cliente pedir e entre em ação o serviço de pronta entrega. Os chocolates podem ser encontrados em formatos de bombons ao preço de R$ 1,50. E como o ovo de chocolate, a até R$ 60. Temos chocolate branco, meio amargo. Temos bombons recheados, plaquinhas personalizadas para presentear a pessoa amada nesse momento especial que é a Páscoa. A mãe, a avó, a tia, toda a família ganha um presente especial e personalizado. Mas qual será o diferencial em comprar um ovo de chocolate caseiro em relação ao de fábrica? A vantagem é que a gente compra mais chocolates, na verdade. Hoje os ovos industrializados estão muito com brinde, com coisas de plástico, que a criança joga fora logo, logo. E o chocolate está sendo bem pouco, tem bem fininho. Os nossos não, são bem recheados. Eu gosto muito, não é porque faço, mas o caseiro tem um toque, um toque de carinho de quem faz. A Thalita, de 11 anos, sempre pede para sua mãe comprar o produto caseiro. É quase impossível resistir a tanto chocolate junto. É muito gostoso o chocolate. Não dá para resistir. Não dá para resistir chocolate. É, o sucesso da família mostra que com iniciativa, investimento, criatividade e carinho, o segmento de chocolates pode se tornar um excelente negócio. O anecedor de hoje fica por aqui. Para rever as matérias exibidas nesta edição, acesse o portal sinalverde.com. A seguir você fica com o SBT Brasil. Uma boa noite e até amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.